As 20 horas, ela compra 20 horas semanais da vida dos professores. Dessas 20 horas, eles têm em torno de 7 horas e meia, 7 horas e 45 de preparação para as outras 12 horas e alguns minutos de aula. O que nós fizemos foi separar aquele horário de refeição, horário de almoço, por exemplo, e transformar em horário de almoço, horário de almoço, horário de café da manhã em horário de café da manhã e horário de aula, horário de aula. Foi essa a transformação, a primeira transformação que a gente fez. A segunda foi não deixar os alunos ir para a rua às 10 da manhã. Eles vão ter aula todos os dias das 8 ao meio-dia e o almoço deles não vai ser às 10 da manhã nas quintas-feiras, vai ser ao meio-dia. Então, essa foi a segunda grande transformação. Nós vamos ter os alunos dentro da escola todos os dias no horário em que o pai imagina que ele esteja em horário normal, regular, como todos nós tivemos aqui na nossa infância, das 8 ao meio-dia, às 7 e meia, café da manhã e a partir do meio-dia até o 1 e meia, o almoço. E a terceira grande transformação é que a gente vai manter mais o professor, aquele professor que é professor regular, o professor que, entre as várias atividades, ele deve ensinar matemática e português, Felipe, sexta-feira, cinco dias por semana, dentro da sala de aula. Não vai mais ter o dia onde ele não vai estar na escola, que seria o quinto dia de compensação. Ele vai estar lá todos os dias porque isso, evidentemente, é um fator... A gente sabe que 60%, 70% dos fatores de aprendizagem, Felipe, são extra-classe, é a família. Mas dentro da sala de aula, quem ensina é o professor. Por isso, professor, nós sabemos a sua importância e queremos ele dando aula. É evidente que é uma estrutura de milhões de reais. As pessoas que estão ali na calçada vendendo, eles são empregados de uma gigantesca quadrilha de contrabando. E aí vai ter que entrar a Polícia Federal para que a gente possa evoluir. Vai ter que entrar na jogada mesmo? Não adianta a gente querer aqui fazer o tudo, né? Nós não temos estrutura para isso, não temos treino para isso, não temos preparação para isso. E não é a nossa competência. O que nós vamos fazer? Dar todos os instrumentos tecnológicos de informação para que a Brigada Militar cumpra o seu trabalho, a Polícia Civil cumpra ainda mais o seu trabalho, a Polícia Federal, a Receita Federal também cumpre o trabalho. A relação com todas as estruturas públicas, e repito aqui, estaduais e também federais, o Exército, inclusive, está excelente, Filipe. Todas as pessoas estão vendo que a situação é caótica, que não há mínima chance de a gente avançar se não for avanços consistentes e se não for com trabalho articulado. Então, eu reitero, nós vamos fazer tudo aquilo que for sustentável. E o que não for sustentável, nós não vamos fazer para ocupar um espaço de mídia, só vamos fazer quando tivermos a condição de manter o espaço conquistado.